A Câmara Municipal... O vereador não falou nada ainda sobre o caso. O vereador Cacá Tavares, presidente da Câmara Municipal de Brusque, deu uma entrevista coletiva hoje pela manhã no plenário da Câmara para dar informações sobre os próximos passos e o possível processo de cassação do vereador Jocimar. Segundo o Cacá, o próprio vereador licenciado Eder Leite, o envolvido em todo este caso, aquele que chamou o Ministério Público para apurar a fazer essa investigação, o próprio vereador Eder vai entregar hoje ainda na Câmara o pedido de cassação de Jocimar Santos, que será entregue à Corregedoria da Câmara. Um processo que agora começa a seguir um rito legal para que a Câmara analise se caça ou não o mandato do vereador e, obviamente, se caçar o mandato e também perde os seus direitos políticos por oito anos. Confira um trecho do que disse o presidente da Câmara na entrevista coletiva que acabou há poucos minutos lá na Câmara Municipal. Na quinta-feira, a gente foi, a partir das sete e pouco ali, o telefone de todo mundo começa a tocar, informações diversas, que falavam sobre a prisão do vereador Jocimar de Santos. fiz um pronunciamento já na quinta-feira, falando o que tinha chego para mim através da imprensa e, até agora, tudo que chegou para a Câmara foi através da imprensa. A gente não foi notificado ainda, de nada, oficialmente. Acredito que seremos hoje. Então, na quinta-feira, eu já fiz um assinapronunciamento, mandei um áudio para todos os órgãos, falando que não tínhamos maiores informações, tudo que nós tínhamos era através da imprensa, mas, de qualquer maneira, eu, enquanto presidente, falando em nome da Câmara, repudiu qualquer ato ilegal. Na sexta-feira, fizemos uma nota aqui, no oficial que todos os senhores e as senhoras receberam, aí já com as informações do delegado Alex Monfim, que falava, que dava alguns detalhes. E, na sexta-feira mesmo, o vereador Aderleite, que foi o que fez a denúncia, ele nos procurou aqui na Câmara, falou comigo e com o Jefferson, e deu entrada a um pedido de cassação do vereador Josimar. Ele trouxe algumas informações para a gente, vídeos e tudo mais. Isso está sendo elaborado, porque foi tudo muito rápido, né, gente? Isso, na quinta-feira à noite, acontece a prisão, na sexta-feira, o Aderleite vem aqui falar comigo e com o Jefferson. Então, essa papelada toda, de maneira burocrática e legal, ela está sendo feita, e, posteriormente, acredito que hoje ainda, ela passará nas mãos do nosso corredor, que é o vereador Rogério. Por isso que eu fiz, na questão dele estar presente aqui. E ele vai, com esse, repito, tudo que nós sabemos até agora é através da imprensa, a gente não tem nada legal nas nossas mãos ainda. E ele vai analisar isso e vai dar o parecer, se vai dar prosseguimento ou não. E, dando prosseguimento, chega para a mesa diretora, e a mesa diretora, numa reunião, em plenário, durante uma sessão, como já se aconteceu nessa legislatura por outras duas vezes, a gente faz um sorteio para uma comissão de vereadores, cinco vereadores. A gente tem uma coisa um pouco diferente, porque, nesse momento, a gente tem quatro vereadores suplentes. E o vereador suplente não pode fazer parte de uma comissão dessa. Nem o presidente da casa e nem o corredor. Então, a gente tem nove vereadores para serem solteados. E serão cinco. A partir do momento que esse solteio é feito, a comissão se forma, a comissão começa a se reunir e vai ter todo o trâmite legal, o rito legal. No vereador Josimar, ele vai ser ouvido, o vereador Éder, ele vai ser ouvido. Outras testemunhas que provavelmente estarão sendo citadas no processo também serão ouvidas. Isso tudo, então, sei que todo mundo quer uma resposta rápida, mas, enquanto Câmara, a gente tem que ter a responsabilidade de seguir o prazo legal. e quando essa comissão entregar o parecer da cassação ou não, isso será feito com uma votação em plenário. E o plenário é soberano. Então, a gente tem todo um rito para estar seguindo. Hoje, provavelmente, o vereador recebe a denúncia, ele vai ter o tempo para dar o parecer, se o parecer for favorável, vai ser feito o sorteio da comissão aqui no plenário e essa comissão, daí sim, ela que vai começar a trabalhar buscando todas as informações para dar o parecer e, sendo positivo, a gente vai colocar em votação aqui. Bom, agora segue o processo legal, o pedido e todo o processo que está descrito no regimento interno da Câmara Municipal de Brusque. Por outro lado, a Justiça também pode decidir pela perda do mandato de Jocimar Santos. Caso o Jocimar venha a perder o seu mandato, quem assume a cadeira na Câmara de Vereadores é o primeiro suplente do Democracia Cristã, Rodrigo Voltolini, ele que hoje ocupa o cargo de diretor-geral do Parque Zool Botânico de Brusque. Esteve presente também na coletiva de hoje, esteve assistindo a coletiva, o advogado de defesa do vereador licenciado Jocimar Santos, Richard Olivetti. Ele fala sobre a defesa do vereador, sobre todo o processo, sobre tudo o que aconteceu e você confere agora. O que nós temos a dizer é de que por enquanto as investigações não terminaram ainda e nem o inquérito. Enquanto isso não acontecer nós não vamos nos pronunciar. O que nós podemos adiantar nesse momento é de que o vereador Jocimar foi vítima de um golpe premeditado de alguns correligionários, inclusive o vereador, o suplente Éder, ao qual nós já estamos requerendo as investigações para a polícia, para o GAEP, como para o Ministério Público. E após seria isso, seria isso a nossa catividade. Ainda hoje pela manhã nós conversamos com o prefeito André Weck no nosso programa na Rádio Cidade. O prefeito ainda surpreso com o que aconteceu, disse que também foi avisado como todo mundo sobre a prisão do vereador Jocimar Santos que foi uma das importantes peças da estrutura da sua campanha que o levou à vitória da eleição suplementar do último dia 3 de setembro. O prefeito diz que vai conversar com a cúpula do Democracia Cristã, com o vereador Natal Lira, com o Rodrigo Voltolini, para ver os próximos passos, o que deverá ser feito daqui para frente, principalmente porque o partido ocupa um grande número de cargos dentro do primeiro escalão da prefeitura. Eu naturalmente lamento, eu agora na semana vou estar chamando o presidente municipal e o vice do DC, o senhor Natal Lira e o vereador o suplente Rodrigo Voltolini para entender como que o partido vai se posicionar, o DC tem espaço dentro do governo, o Josimar é a liderança estadual do partido, eu quero saber como o partido, que eu acho que o desafio maior é interno do partido, em saber como que eles vão se comportar, se alguém vai sair, não vai, como é que fica, para a gente poder dar o encaminhamento. Naturalmente, havendo qualquer indício, a princípio, esse foi um caso isolado, mas qualquer indício de que poderia ocorrer esse tipo de prática entre comissionados de Josimar ou alguém, a gente vai estar apurando, nos colocamos à disposição inclusive do Ministério Público para auxiliar com as investigações, se tiver alguma coisa, a própria mentora falou, a princípio é só esse caso isolado, então a gente também vai estar à disposição, porque é o tipo de prática que a gente não vai permitir que aconteça dentro da prefeitura.